Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Forager. Bora jogar? Galera, eu joguei esse jogo em live, tá? A única coisa que eu fiz foi uma outra fornalha pra ajudar a gente, tá? Essa daqui, e só, só fiz isso, tá? E o pay ali, ó, o pay, coloquei, peguei um monte de pontos de tendência, mas nem gastei, vou gastar aqui com vocês aqui, mano, tá? Porque é exclusividade do canal isso aqui, que pode jogar em live, mas é só pra minerar, e não é a live toda, né? Porque se minerar as três horas de mineração, certo? Então vamos lá, mano, deixa eu falar, essas lesmas jogam, nossa, tá, vamos lá. Vamos ver o que a gente consegue fazer aqui, que eu queria fazer couro, velho. Então, vamos botar aqui uma técnica pra gente aprender pra fazer couro. Qual que é? Se eu não me engano, a gente tem três pontos. Essa daqui, deixa eu ver, desbloqueia couro, exatamente. Porque eu quero fazer uma mochila maior, velho, não tô comentando mais carregar recursos. Pedras, confere 40% a mais de minérios. Esse aqui eu quero. Tá, vou pegar esse aqui primeiro, porque aí já deixa melhor o negócio de upar, né? A gente consegue upar, né? Ah, é, tinha de... E vamos tentar comprar mais uma ilha? O que vocês acham? Vamos comprar mais uma ilha? Comprar terra, a gente pode comprar essa e essa. 60 e 80. 140, vamos comprar as duas. Essa e essa. Beleza, expansão, adquira cinco terras. Aí sim, cara. Nossa, nossa, nossa. Deixa eu fazer aqui a nossa ponte-ponte. Isso. E aqui, tá aqui, pronto. E aqui, ó, a gente tem a fonte. A fonte tem quests pra fonte. E tem XPzinho também, ó. Aí. Aí, ó, búfalo, búfalo. Meu Deus. Búfalo Bill. Ah! Búfalo, dá muito couro. Dá muito couro, búfalo. Nossa, o búfalo dá muito couro, velho. Boa. Aqui tem uma quest. Ó, búfalo. Ai! Tome, búfalo. E vamos fazer mais um couro. Vamos fazer mais duas. Beleza, a gente já tá com quase, quase podendo fazer a mochila nova. Uh! Que desvio, filho. Sou bolado. Doce criança, doce. Deixe minhas fadas revigorarem seu corpo cansado. Preciso pedir uma pequena doação sua. Eu vou lhe recompensar com o poder das minhas fadas. All right. Que a luz ilumine sua missão. Tá bom. Olha lá. Precisa de mil. Mil. Ai, 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 ai. Agora a gente não precisa mais matar as vaquinhas, galera. Não precisa mais matar as vaquinhas. Porque a gente já pode... Agora a gente mata os boizão. Mata os boizão. Tá ligado? Já era. Agora vamos ver a outra ilha aqui. Aqui embaixo. Que eu esqueci dela. Esqueci. Nem foi aqui embaixo. Deixa eu ver. Onde eu vou fazer, ó. Vou fazer o caminho. Ih, ih, ih. Vou fazer o caminho aqui mesmo. Pronto. A gente consegue descer aqui. E vamos falar com esses champs aqui. Calma aí. E, mano. Deixa eu falar com os caras aqui, mano. Que coisa mais chata. Falar com esses champs aqui. Você é a pessoa que eu estava esperando. É mesmo? Os recursos naturais estão sendo explorados por patifes com picaretas. É... Não é eu, não. Preciso que você traga dois vagalumes para que eu possa protegê-los. Tá vendo? Olha lá. Preciso de dois vagalumes. É isso aí, mano. E é porque é mesmo. Certo? Por isso que a gente vai trazer os vagalumes para eles. Porque a gente fez o vidro. Na verdade, eu não fiz sem querer. Mas foi isso aí mesmo. Vamos sentar na árvore para a gente ver. O que que tem aqui? O que que tem? Cabeça simples. Ah, a gente pode usar as coisas. Corpo simples. Mochila pequena. Mochila simples. Mochila pequena. Mochila simples. Sem asas. Tá. A gente pode colocar as coisinhas. Sabe? As pecinhas que a gente acha. E aqui? Não, não tem. Tá bom. Vai vestindo as roupinhas que a gente vai achando. Agora é só ficar de noite e pegar os vagalumes e trazer, mano. Enquanto isso, galera. Enquanto a gente não vai pegando as coisas, tá ligado? A gente vai completando essas missões de grana e tal. Ó. Técnica de arco. Né? Que a gente queria. Muito bom. Arco, flecha e carne cozida. Principalmente carne cozida. Inimigos abatidos conferem moedas. Hum. Esse aqui é muito bom, hein? Esse aqui vai ser a próxima. Galera, não adianta ficar deixando loot, tá? A melhor coisa que tem que fazer é arrancar o loot do chão. Pra nascer novos loot. Não adianta ficar deixando ele aí que vai ficar... Caramba. Aí, peguei. Peguei um, peguei um, peguei um, peguei um. Ó, flecha. Vamos fazer o arco. Ó lá, 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 lá. Ah. Que beleza, que beleza. Ó, ó, ó. Ó. Tá. É um inimigo forte aí, ó. Vamos testar, vamos testar. Tonha. Muito bom, muito bom o arco, velho. O arco é bom, hein, galera. Ó lá, lá, lá. Tom home. O arco é muito bom, cara. Muito bom. O arco é muito bom, velho. Aí, galera. Vou fazer o primeiro da mochila agora, hein. Vou pegar a mochila mais forte ainda, galera. Ah, me dá. Ó a mochilinha. Ó a mochilinha, mano. Que beleza, que beleza, que beleza. Fica só. Só em pegar ouro, galera. Ouro. Ouro. Pra gente comprar ilha. Você vai comprar o maior número de ilha possível. Pra gente poder ter as nossas quests, cara. Ó o vagalume ali, mano. Por que que tu não pega, mano? Isso é mesmo. Em vez de pedir pra mim. E aí não tem jogo, né, House? Aí, galera. Trezentinha. Vamos lá. Agora sim eu consigo comprar uma ilha. Ih, cara. Qual que eu compro, galera? Nossa, cara. Comprar essa daqui. Tomara que seja boa. Ah, cara. Essa ilha aí, velho. Puta, essa ilha aí eu nem sei o que que faz nessa ilha. Eu tenho que descobrir o que que... Ah, mano. Que bosta, velho. Ah, galera. Essa ilha aí nem é boa, velho. Não, na verdade eu não sei se ela é boa, na verdade, né? Porque da outra vez que eu peguei essa ilha... Ai, cachorrão. Da outra vez que eu peguei essa ilha, eu não sabia o que fazia nela, tá ligado? Tem um teleporte ali, ó. Ó, tem um teleporte, mas eu não sei o que que faz. Descobri o que que faz isso, cara. Se vocês souberem aí o que que esse teleporte faz, esse arco-íris, eu acho que é um teleporte. Vocês me digam aí, cara. Ah, mas não foi, não era a ilha que eu queria. Eu queria a ilha do castelo pra gente farmar osso, cara. Entendeu? Farmar ossinho pra gente fazer o piguinho na picareta, velho. A picareta de osso, ela é muito boa, velho. Aí, outro vidro. Boa, boa, boa. Vou fazer outro vidro. Aê, cara. Vou fazer outro vidro pra gente poder pegar o gugumelo, velho. Tô atrás de pegar o gugumelo. E aqui a gente vai fazer o vidro. Yes! Segunda garrafinha de vidro. Já vamos fazer a quest do cara lá, velho. Já vai habilitar a questzinha do mago. Certo? Pegar uma franinha aqui. Aventar que a gente tá ficando de noite. Esses recursos aí eu vou deixar pra coletar quando precisar, velho. Se bem que eu falei, né, que tem que coletar, senão eles não somem e não aparecem novos recursos, cara. Por exemplo, ó. Não tem mais, não tem mais ouro. Nossa, tá difícil de andar também. Deixa eu fazer mais sete moedas. Isso aqui a gente pode, pode pegar... Ah, tá. Vou pegar todas as plantas, porque... Plantas da XP, né? A gente já passa ponto level, já tenta achar... Uma, uma, uma... Aquele de mob. De mob é bom, porque a gente mata muito slime, velho. Deixa eu ver se essa aqui é a melhor escolha ou não. Isso aqui faz o quê? Desbloqueia a paz. Desbloqueia moinhos. Desbloqueia pão. Que é muito bom, velho. A pá é o que serve pra gente pegar vidro, cara. Só que esse aqui, velho. Inimigos abatidos conferem moedas. Esse aqui é o melhor, velho. Esse aqui é o melhor. Porque a gente mata... É só a gente ficar matando slime. A gente mata muito slime. Ah, agora sim a farm de slime, filho. Agora eu vou matar slime para caramba, cara. Olha isso, mano. Farmzinha de moeda. Tá, agora eu quero vagalume, 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 vagalume. Carvão a gente tem muito, galera. Eu fiz 50 carvões. Vamos lá fazer a quest com o cara aqui, mano. E aí? E aí? E aí? Agradeço pelas criaturas. Tome esse pergaminho mágico como recompensa. Consegui um pergaminho mágico. Dindru, então. O que ele faz? Ele... O pergaminho, se eu não me engano, é pra enfocar bicho. Temo que a exploração de recursos naturais ainda esteja desenfriada. O que agora? Pode me trazer muros de árvores para que eu possa garantir a segurança da floresta? Oh, my God. Muda de árvore? Nem sei como é que faz isso, mano. Muda de árvore? Nem sei como é que faz isso aí, não, mano. Vamos ver. Eu consegui bastante moeda. Vamos ver se a gente consegue comprar mais alguma coisa. Certo. Tem aquela ilha lá que estava ali para a gente comprar. Vamos ver se a gente tinha feito a escolha certa aquela hora, né? Escolhendo essa daqui, né? Ah, mano. Museu. Não é o que eu queria, cara. Mas... Vem. Vem, búfalo. Búfalo. Uh! Vem, búfalo. Uh! Está preso. Ele está preso. Ih, caraca. Ih. Caraca, deu uma cabeçada. Agora tem que matar todos os búfalos que dão dinheiro pra caramba, velho. Estão matando muito slime, galera. E aí, jovem mancebo. Bem-vindo ao museu. Nossas coleções estão um tanto incompletas, tá ok? Fique à vontade para me ajudar a completar os conjuntos. Você vai ganhar uma recompensa, tá ok? Para cada um me completar. É uma recompensa super especial se completar todos. Um pré-especial, na verdade, ele falou. Legal, 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 Vamos lá, vamos ver o que a gente pode colocar aqui. 50 desse docinho. Vamos botar tudo. Vamos esvaziar o inventário. Esvaziar o inventário pra gente poder coletar tudo de novo. O museu é bom por causa disso. Só que depois chega uma hora que não tem mais o que fazer, né? Aí fica ruim. A gente vai enxergar uma hora que não vai dar pra colocar nada. Eu estou indo devagarzinho, sem porquê, mano. Burro! Colocar tudo, irmão. Aí. Tem uns pergaminhos também. Concluído, pergaminho. Pergaminho. Depois chega uma hora que não tem o que fazer, tá ligado? Isso que é ruim. Caça, vamos ver o que ele quer. Nossa, borboleta, besouro, um monte de coisa. Ah, então a gente tem mais quatro aqui. Já vou fazer mais vidro. Carneinha. O que ele quer? Carne, carne. Não é peixe, não quer peixe? Alquimia eu não tenho. Alquimia eu não tenho nada. O que é isso, velho? Eu nem sei como é que ganha isso. Um ovo? Tinha um dinossauro ali, velho. Ah, tijolo. Boa. Agora a gente pode fazer tijolo. Muito bom, velho. E corinho. E steel também. Muito bom, muito bom. Pedra. Completamos. Carvão. As gemas gemosas. Pode vir. Vaziar tudo. Vaziar tudo, galera. Esse aqui não tem. Pra gente poder coletar as coisas de novo, tá ligado? Porque é saldo de mago, né? Tá bom. E o último, que é esse aqui. Ele quer habanete. Que é isso aqui. Que é a florzinha aqui também. E tem ovo também. Yes. Tem leite. E tem outras coisas ali. Mas não tem peixe. Peixe não tem, velho. Oh, oh. Caramba. O que é isso? O que é isso aqui? Usar item? Caramba. Eu não sabia nem que eu tinha isso, mano. Eu vou deixar aqui. Arqueologia. Eu não sabia que eu tinha esse nome. Não sei de onde que eu ganhei isso. Sério. Eu não sei de onde que eu ganhei isso. Aê. Boa. Seja um desnível. Só pra gente colocar uma técnica nova. Agora eu fiquei interessado nisso aqui. Eu não tinha visto isso aqui. Eu vou pegar isso aqui, cara. Pra ver o que que é isso. Certo, galera? Então é isso aí. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, galera. Espero que vocês estejam gostando de Forager. Forager, tá? A gente vai jogar muito fora de aqui. Vamos tentar finalizar o jogo. Certo? Se gostaram do vídeo, galera. Deixa o gostei. Clica no joinha. É muito importante. Se inscreva no canal. Certo? Deixa um comentário com a hashtag. Quero mais. Pra ganhar um like. Pra ganhar um coraçãozinho do House. E é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! E é isso.